Hoje eu vou mostrar pra vocês a nossa seda de celulose em rolo, a Ultra Eco. Essa seda é incrível, ela tem várias curiosidades, eu vou falar de algumas delas. O pré-lançamento foi feito em 2007, com três anúncios seguidos na revista americana High Times. Logo na sequência, em novembro, um time nosso da Ultra foi pra Mr. Dan, pro Cannabis Cup, fazer a apresentação desse produto. E, meu, foi incrível desde o começo. A caixinha, ela tem uma bactéria que ela ativa a decomposição do plástico. Isso que é legal, você ter um produto que é ecológico, que o nome é Ultra Eco. Inclusive, o nosso papel, a nossa celulose, ela é feita de algodão, não é feita de árvore. Isso confere uma maior planicidade e fica mais fina também. Os displays, eles vêm com 24 rolinhos, em dois tamanhos, 35 e 40 milímetros, pra vocês configurarem qualquer tamanho de cigarro. E aí